Olá, pessoal, bom dia. O irmão do seu Iago, que é o pai da Yara Flor, chama Ricardo. E era o Ricardo que tinha um relacionamento com Janaíra, que é mãe do Amadeus. Ele conta que a mãe do Amadeus tramou para se aproximar da família. Tem a segunda parte que eu vou colocar depois, que ele relata como foi esse relacionamento. Veja aí. Falei, Alberto, quando o neto nascer, tu vai batizar meu filho. Beleza. Aí o Amorinho ligou para meu pai, porque a mulher dele mandou ligar para ela batizar meu filho, o Amorinho e ela batizar meu filho, o neto, né, Sérgio Neto, entendeu? E aí eu falei, meu pai, eu não converso com essa mulher, eu não converso com o Amorinho. Então, quem vai batizar meu filho é o Berle. Aí meu pai falou, não, quem vai batizar o menino é o Amorinho e a Janaíra. Eu falei, então tá bom. Até isso, para ela se aproximar de nós, ela fez isso, entendeu? Meu filho, até meu filho ela batizou. E o Amorinho, o Amorinho ligou para meu pai, né, Sérgio? Pelo amor de Deus, manda o Ricardo dar o menino para a gente batizar. Eu, infelizmente, peguei dele, ele se batizou, aí comecei uma amizade, amizade com ele lá. Quando ela chegava aqui em casa, sempre eu saía, eu não ficava, entendeu? Só que o povo sempre falava comigo, Ricardo, quando a mulher chega, tu sai, o povo vai pensar que é alguma coisa. Ou que tu é canela. Eu falei, beleza. É isso que a família conta. Depois que aconteceu esse relacionamento entre os dois, eles fizeram o casamento, fizeram tudo ali. E aconteceu tudo isso com Yara Flor. Uma pessoa que não tinha nada a ver com a história.